Compate, você me conhece, você sabe que eu não gosto de de artimanha contra os outros, não é verdade? Não gosta não, de jeito nenhum. É, e você é Dolores, né? Esse infeliz, tudo que não presta, ele já tá lá na frente já fazendo. Nunca vi uma pessoa que gosta do que não presta, que nem o Candinho. Se tiver um lugar pra poder pegar no pé dos outros, ele tá lá de primeira. E isso, falou tudo, Dolores. Nossa senhora, agora eu concordo aí com você. Gente, eu sou tão, eu sou tão difamado nessa rádio, Deus me livre, Guadalupe. Esse meu compadre, quando ele era mais novo, não era assim, eu acho que, sei lá, depois que ficou velho, virou... Perde a vergonha, perde a vergonha. É, só pode. Eu tenho um desgosto de velho, depois que pega uma idade e perde a vergonha, que nem você assim, Bartolomeu. Eu? Toma, papo, vai, vai, retarda. Eu tenho vergonha de sobra. Toma, vai, vai junto, que você se lasca, ô, coisa bonita, tá vendo? É, não adianta, só Dolores, aqui só complica mesmo. Agora, né? Bartolomeu, mas assim, mudando de pau pra cacete. O negócio é o seguinte. Eu não sei mais dessa ainda. Nossa, olha que ditado bonito. Pois é. Isso tem uma elegância. O que que tem a diferença de pau e cacete? Agora, agora, nós vamos pra um momento, aquele momento sério, que a gente tem que falar sério. Não é porque esse programa, os outros pensam, ai, aquela zona começou, o povo tá errado. Não. Mas, agora, a gente sempre tem um momentinho de falar a verdade com esse compromisso que a gente tem, não é? Já vi tudo que você lá fez. Lá vem bom. Não, não, eu já sei o que que é também. O Bartolomeu não atrapalha não, viu? Deixa eu falar a verdade. Ah, tá. O que que, você já quer se defender antes, você nem sabe o que é essa denúncia. Não quero me defender, mas eu já tô me imaginando, né? Hum. A defesa vai vir depois. Você sabe que eu tenho um compromisso aqui, trazer a verdade pros ouvintes, não tem? Ah, tem, eu tô vendo que tem. Tem bastante, ele, ele eu vou falar, viu? Né? Mas, esses dias atrás, pessoal, vulgo sábado passado, um cara, uma fonte super confiável, que a gente não tem como desconfiar de jeito nenhum. Ah, deixam bem, pessoal, ouvintes e... Um trabalhador honesto, trabalha ali no Vendão, nosso amigo Lambão, mandou um áudio pra gente. Não, Bartolomeu, você deixa, né? Você deixa, eu não sei por aí. Não, não é Lambão, mas... Não, Bartolomeu, é verdade. Olha só o que que nós recebemos, vê se isso aqui... Ah, tá. Agora não vai. Ah, tomara que não vai. Foi. Ah, o Compatio Candinho. Isso foi semana passada. Eu vou contar um aqui. Seu Bartolomeu, eu acho que ele vai garantir aí as paradas aí, sabe? Hum. Mas, ele tava falando pra mim, essa semana lá no Vendão lá. Aí, ele... Ele disse que pegou uma índia lá na Santa Terezinha. Olha aí, olha aí, olha aí. Ou mais. Diz que o cheiro do pau-óleo era demais. Procura aí, pra ele aí, que ele vai te confirmar. Tá vendo, Bartolomeu? Quantia que são fofoqueira e mentirosa aí. Olha só, agora vem um detalhe. Pela madrugada. E eu acredito em Lambão, viu? Ah, tá. Você conhece ele? Bem? Conheço. Direto ele passa aqui na frente da rádio. Ah, tá. Ele não ia mentir, ele não ia mandar isso aí mentindo, Bartolomeu. Bartolomeu, você é mentiroso, você é vagabundo, agora ele não. Ô, Lambão, eu pensei que era meu amigo. E é muito amigo. Você sabe por que eu acredito, Bartolomeu? Porque no mesmo dia mais cedo, você chegou e comentou alguma coisa sobre a Índia. Eu não tô lembrando o que que era direito. Ah, ó o outro aí. Você... Querendo confirmar a coisa que nem sabe o que que... É, é verdade. Eu tenho certeza que é verdade. É. Gente, pensando nisso, eu com a minha equipe aqui de repórteres investigativos... Ah, já vem com outro. Já botamos o Paçoquinha pra poder ir atrás dessa informação pra gente. Ele já foi em Santa Terezinha. Vamos aí, agora. Ah, não. Quer ver que bomba. Essa é maior. Vai, Paçoca. Mentiroso. Oi, seu Candinho. Aqui é o Paçoquinha, o repórter mais consagrado do rádio brasileiro. E agora, hoje, aproveitando, data comemorativa, 20 anos de Eldorado FM, nós estamos aqui com a denúncia gravíssima, direto de Santa Terezinha, denúncia contra nosso querido Bartolomeu. Olha aí, olha aí, olha aí. ...do rádio brasileiro. Agora, na sequência, você vai ouvir essa denúncia seríssima. Boa tarde, eu sou Índia Pataxoca. Eu estou falando pra fazer uma denúncia contra Bartolomeu. Bartolomeu é o homem que me engravidou há 10 anos atrás. Ah, não, ah, não, ah, não. Beija só. Pera aí, pera aí. Não, Bartolomeu, você deixa, viu? Bartolomeu. Bartolomeu é o homem que me engravidou há 10 anos atrás. Há 10 mil anos atrás? Santa Terezinha. Bartolomeu me embuchou e me deixou aqui sozinha. Eu era da tribo aqui em Santa Terezinha e agora estou sozinha. Porque ele não assume o bebezinho, o nosso filho, que já tem 10 anos. O repórter passou pra eu que ele trabalha nessa rádio que está fazendo 50 anos hoje. Então, por favor... 50 anos? É apelo, Bartolomeu. Agora eu te achei, seu criminoso. Se não assumir o nosso filho, eu terei que entrar na FUNAI pra pedir pra você ser preso. Por favor, Bartolomeu, pague a pensão da nossa criança. Você na hora de virar os olhinhos é bom, não é? E na hora de assumir, não é verdade? Por favor, assuma seu filho, tá bom? Aqui é a queridona Pataxoca, a indiana da Santa Terezinha. Sua ex-mulher também, bom Bartolomeu, paga pra eu não denunciar você. Pronto, olha aí, ó, mais uma denúncia. Já entendi tudo, tá vendo? Pode ser outro, Bartolomeu, mas não. Não, eu nem conhecia a Santa Terezinha. Eu sabia, nós falamos aqui, tem um curumim solto aqui na Vila Rica e é filho seu, a gente sabia. Olha só, Bartolomeu. Como é que é o nome da Índia? Pataxoca. Pataxoca. Nossa, Bartolomeu. Ali esse Paçoquinha. Esse Paçoquinha, se eu pegar ele, coitado. Gente, que trabalho lindo da Eldorado, parabéns, viu? A equipe daqui todos os dias arruma uma nova. Parabéns o quê? Olha aqui se não é, olha. Um fofoqueiro que deu Paçoca. Isso, Bartolomeu, tem um herdeiro por aí. A Vila Rica aí, meio perdida aí, mas tem. Aí, isso é o Lambão. É, é. E a Índia Pataxoca acabou de confirmar, viu, Bartolomeu, que vergonha você é. É, a Pataxoca tá chocando certo ainda, né? Dez anos atrás, o coitado da criança, viu como é que não é só eu, Bartolomeu? A Índia falou, você vai falar que isso é mentira agora, da Índia? É pura, pura invenção. Claro que não é. Desse tal de Paçoquinha que eu nem conheço. Ó, ainda falou assim, quando virar o zói, ela era bom. Agora, ele já correu. Ô, Bartolomeu, criminoso, bandido, atoa, tá vendo? Você não tem vergonha, Bartolomeu, de sair fazendo fi pelo mundo? Vocês que não tem vergonha, tá vendo essa sofoca aí, Lambão, Paçoquinha, Dolores. Não, isso não tem como inventar isso aqui. Escuta o apelo da mulher, mais um pedacinho pros ouvintes, olha. E a pensão da nossa criança, você na hora de virar os olhinhos é bom, não é? Tá aí. E na hora de... Ah! Verdade? Por favor, assuma seu filho, tá bom? Tá, vai. A queridona Pataxó, a dona da Santa Terezinha, sua ex-mulher também, João Bartolomeu, paga, pra ele não denunciar você. A índia Pataxó, que parece que tá morrendo, teve uma vez cedo, falando uma lerdeza. Não, mas isso aí, isso aí é só invenção. O Coru, o Paçoquinha. Isso aí, eu não conhecia a Santa Terezinha, agora outra vez... Ô, mentira, meu Deus do céu, que mentira lascada. Agora ela diz que é homenageando a Rádio Autorado, fazendo cinquenta anos hoje. E eu gosto que a índia Pataxó, que ela é bem informada, ó. Cadê? Peraí, deixa eu ouvir mais um pouquinho. Olha como é que a Pataxó também é bem informada. É por isso que eu falo pra vocês, viu? A equipe de jornalismo aqui tá sensacional, viu? Pegou até o crime de Bartolomeu. Ô, Lambão, parabéns, viu, meu querido? Gostei. Cê denunciou. Agora o cara grande tá aqui. Tomara que a outra tá escutando mesmo pra eles lascar. É. Ah, não, Bartolomeu, isso aqui não tem como ser mentira, não. Isso aqui é você mesmo aprontando. Mas é claro que tem, mas... Toda vez que o Paçoquinha entra no ar... Ele só vem com fofoca. Ele vem pra fuder. Mentira, não é não. Bem grande, né? Não é de jeito nenhum. Eu falei, falei assim, vamos correr atrás e pegar essa informação, que isso é muito precioso pros ouvintes escutarem também. Vamos aproveitar os 20 anos de Eldorado, que a Índia ali falou que já tem 50. É, pois é. Ela já adiantou 30. Olha aqui. E me deixou aqui sozinha. Eu era... Cê gostou da música de Indígena, de fundo? E agora estou sozinha. Tava até boa. Porque ele não assume o bebezinho, o nosso filho, porque já tem 10 anos. O bebezinho de 10 anos, né? A corujinha passou pra eu, que ele trabalha nessa rádio que tá fazendo 50 anos hoje. A Índia tá com sotaque de gaúcho. É isso. Tá com sotaque de alemão. Agora eu te achei, seu criminoso. Se não assumir o nosso filho, eu terei que entrar na FUNAI pra pedir pra você ser preso. E daí ele paga, preso ele paga. Pague a pensão da nossa criança. Sim. Você na hora de virar os olhinhos é bom, não é? E na hora de assumir, não é verdade? Não virou os olhinhos nenhum. Tá bom? Aqui é a queridona Pataxoca. A indiona da Santa Terezinha. Olha, o bichinho. Tá bom, Bartolomeu? Paga. Paga. Pra não denunciar você. Pode denunciar então, porque adeus, Pataxoca. Tá vendo, Bartolomeu? Que vergonha. Nossa, Bartolomeu, você é bom, né? Pra sair fazendo filho. O que eu quero pegar é o parçoquinha. Como é que é? Forujinha, parçoquinha. É parçoquinha mesmo. É, pois é, né? E esse é o que nós se encontra uma hora. Essa hora eu começava a fazer mais fofoca minha aí. Gente. Eu vou quebrar ele no cacete. Gente, olha só. Uma salva de palmas pra nossa equipe de jornalismo, viu? Porque merece, viu? Eu não. Eu não vou dançar de parma, né? Por quê? Porque, Bartolomeu, você fica assim com essa cara de bunda. Por quê? Porque você sabe que mais uma vez nós pegamos seus crimes aqui no ar. Ô, Lambão, brigadão. Viu, seu Wilson? Vocês escutaram aí, viu? O crime, mais um crime de cifrada aqui conosco. Ô, coisa boa. Que... Eu sabia, Bartolomeu. Que gostoso, né? Ah, eu adorei, viu? É, isso aí. Nossa, esse programa tá cada dia melhor. Só sai bomba. Só folia, fofoca. Mas ainda bem que foi com uma mulher, né? E olha que ele... Esse paçoquinha, acho que ele é velho com óbito, né? Você não fala isso, não, porque eu escutei aquele áudio semana passada e eu falei assim, ó. Já bateu. Eu ia lá em casa e falei, rapaz, eu podia falar pro paçoquinha. Ia atrás mesmo da gente descobrir esse crime do Bartolomeu pra gente descobrir onde tá esse curuminha aqui na Vila Rica, né? Se eu fosse você, eu assumia, viu, Bartolomeu? Ah, eu... Seu filho, a índia pataxoca tá aí, ó, chorando lá, coitado. Mas deixa que chora, eu não tenho nada com a índia pataxoca. Nossa, eu fico chateado de ver um homem bandido assim, criminoso. Não, durão mesmo, durão. O que que você tem pra dizer em sua defesa? Minha defesa... Nenhuma, porque é verdade. Não, não tem... Não vai nem precisar de defesa, porque todo mundo tá vendo que é uma mentira. Mas quem que vai ter essa capacidade de inventar uma coisa dessa? Mas quem? Nossa, aí também é demais, né? É vocês aí, você, que bate o cantinho, né? Você acha que o pai Bartolomeu, você acha que eu tenho a capacidade de fazer uma coisa dessa? Você tem, amigo. O Lambom, né? Você acha que eu tenho essa capacidade? Eu não queria te saber de onde tiram tanta ideia ruim. Isso mesmo, Dolores, aí tá certo. Calma aí. Eles passam a semana só planejando, né? E eu, como não tenho tempo de planejar, tenho que trabalhar... É porque você já sai fazendo, filho, né? Você não tem tempo, você já vai lá e embucha, Ló. Não, então eu não tenho, né, por exemplo, assim, nada que inventar pra cima deles. Mas deixa que está aí, eu vou dar umas planejadas aí, que de repente... Mas não, Bartolomeu, olha, quase chorei de emoção escutando ela aqui reclamando. Mas eu fiquei rindo aqui. É rindo, né? É rindo, porque ele sabe que a cadeia tá chegando. Ah, tá.